Enche meu copo, meu bolso, mas não enche meu saco E nem vem roubar minha brisa, conheci seu papo em barato Tira um retrato e se adianta E não vem pagar de raiz, que é onde eu corto essa tua banda Você é iogue, mano, que nojo Único iogue que eu conheço, ela da marca de miojo Que perra é essa, né, mano, que cê tá falando Porque cê colou no pico comigo, ficou de engano Tá ligado, meu aliado, que é pra chegar e nós faz aquele improvisado Tá ligado, parceiro, você só fora de loco Mas tá ligado que cê me lembra, Tiago e Yoke Vamos apresentar, iogue e sorrim Só rima boa, só rima ruim Tá entendendo qual é a visão? Aqui é rima boa, e aqui não Aí, se liga pesado, eu sou sagaz No vídeo você é da hora, pessoalmente eu esperava mais Tá ligado, né, meu mano Não sei o que mais pesado, bolado, maluco Tô improvisando E é isso, né, mano, agora eu já te explico Porque é no rap que eu agora identifico Sabe por que, mano, pode pá De mim não precisa me esperar Só assim que eu vou me superar Tem que superar Porque parceiro, nessa fita você não pode Ramelar, não pode dar goela Porque são vários filhas da puta Que chegar na letra e que só quer te atrasar Na internet, ele é seu fã Aí, tá na hora de você pegar A sua irmã Tá vendo qual é a visão? Aí, se topete, eu vou esse pleasure do rap Você falou do meu topete, então beleza, meu mano Você veio aqui pra rimar e pra ficar me reparando Ninguém cê tá ligado, pega assim Eu chego mais pesado esses dois, otário Eu vou casar o fim Agora sim, agora sim foi esse primeiro round Certo, família? Me perdoem Eu tô acostumado com esse tipo de votada Mas, vamo lá Fazer a votação, certo? Barulho pro Thiago e pro Pele Barulho pro Yogi e pro Sonin 1x0 Yogi e Sonin Yogi terminou, Yogi começa, certo? Eu quero ver, eu quero ver Vem, família Você falou de superação, mano Eu não te escuto, então abaixa o seu ego E aumenta seu conteúdo Não quero ver, essa é a minha visão Não adianta cê pegar o mic e não passar informação Que papo é esse de abaixar o ego? Para, seu rap tá deixando todo mundo cego Tá vendo que você não tem visão? Não tô reparando, eu vou te zoar Tô fazendo improvisação Não demora, meu parceiro, cê não tá no lugar certo Cê tá perdido que cê não entende os dialetos Cê tá meio que louco Desse jeito cê se vai perdendo a ideia E cê só quer metendo, louco Ego do vídeo, mano Você veio e pagou de demente O que eu sou no vídeo não me define pessoalmente Vacilou Cê tá ligado, essa que é real 70, 70, só que cê não manda na real Aí Não manda na real, moleque Segura o veneno Eu não mando na real Me explica por que cê tá perdendo O mundo tá ligado no meu verso Eu chego mais pesado, bolado Verso é perverso Você não tem proposta Sua rima é uma bosta Tá vendo como você é um cara mais poroca Aí fica assim coçando o queixo Elos vai cantar rock ou Sei lá, um sertanejo E aí? Pode falar assim, ó Então demora, parceiro Eu não falho na improvisada Eu te digo uma coisa, vai tirar a barba falhada Cê tá ligado, truta Segura essa visão Cê quer ser MC Mas isso não é sua função Por que que eu tô Aí, ô Ei Por que que eu tô perdendo, mano? Eu vou te dizer Eu começo apanhando Pra depois eu te bater O bagulho é mediterrâneo É nome de Mioji Sofistália na instantâneo Terceiro Eu coloco na broia de novo já Eu ia bloquear o menino aqui, mano Mas tinha mais a dele ainda Rapaz E aí? Vamos lá Barulho pras rimas do Yoga e do Sony Barulho pro PA e pro Diego E quem quer terceiro grita Sangue Sangue Você falou que meu rap cega Isso não é viagem Meu rap é pra escutar E entender a mensagem Porque o moleque não proceder Rap é pra poder Escutar E nunca se ver Meu rap é foda O seu é sertanejo O meu é tipo rap box Só, só com no queixo Tá vendo como você, meu gostão Já perdeu Essa não é sua vez na improvisação Tá ligado, parceira Que você meteu o seu lock E parece o tiozinho velhinho Que joga Xbox Tá ligado, tiozão Você é o ramelão Eu vim da Zona Leste Te chamar de vacilão Cê passa a mensagem Esse que é o truque Você é modinha A única que conhece Lá no Facebook Vacilão Cê tá ligado Que é no Beatbox É Facebook Cê esculacha Hoje vai pra inbox Beatbox, mano Eu te mando lá pro céu Vê se faz um favor Para de babar os ovos Do Léo Porque moleque O bagulho é louco Eu chego mais pesado No troco É só pipoco Que papo é esse De baba ovo Cala a boca E essa boca De chupar ovo Tá vendo como você é O ramelão Eu falei Rap box Essa informação Caralho tioz Cê tá no seu lugar Que tá cremei Correto Cê tá ligado Seus papo é inverso Eu deixo desse jeito Que é perverso Tá falando merda Pra caralho Eu tenho nojo de você Babá ovo do Léo Eu sou sagaz Não é baba ovo É só reconhecer o trampo Que o cara faz O que você quer dizer Você não é nada E o cara vai desmerecer Rapaz E aí família Vamos fazer a votação Então Vamos lá Vamos lá Vamos lá Barulho pro Iogo E pro Sonny Barulho pro P.A. E pro Diego P.A. e Thiago Passaram Certo Parabéns aí família Satisfação Primeira vez